Caríssimo Sr. Secretário-Geral da SIG, Paulo Vásquez, permita-me, na sua pessoa, apresentar e parabenizar toda a SIG, assim como todos os presentes. Tenho que confessar que, como estreante nesta vida sindical, sinto-me honrado e muito agradecido, não só pela forma fraterna como fui recebido, mas também pela riqueza histórica e sindical de tudo o que aprendemos ontem sobre o galego soto. Pela coragem da organização deste vosso oitavo Congresso, neste momento tão difícil e tão incerto para todas as nossas organizações, por via da pandemia, e pelo aproveitamento que muitos fazem para atacar os trabalhadores e os seus direitos, assumimos este momento como uma enorme oportunidade de aprofundar os nossos laços de amizade e de solidariedade. Verificando as credenciais e as intervenções e a experiência de vida de todos os que participam neste Congresso, confesso a minha incerteza em trazer algo enriquecedor ou substancialmente original para todos vós. Tenho, contudo, uma certeza que é de esta ser uma reflexão necessária, atual e pertinente para o mundo laboral. Serão estes exemplos de luta, preservarança e do espírito crítico que temos presente, que eventualmente, e assim esperamos, possam trazer algo mais positivo para os trabalhadores que depositam em nós a confiança e esperança para um mundo melhor. Só como exemplo, não era para o referir, mas aproveito que foi também um marco em Portugal, a minha área, que é a área financeira, é uma área que apresenta centenas de milhões de lucros de euros por ano, de lucro, como referi, ameaça com o despedimento coletivo. A primeira greve que há em Portugal, em 33 anos, ocorreu no passado dia 1 de outubro. Foi uma greve geral da banca, em que foi transversal a todas as famílias sindicais. Não se olharam a coros, nem partidos, nem camisolas. A luta é de todos e tem que ser batalhado por todos. Por isso, deixo aqui uma reflexão só antes de acabar. Será este sinal daquilo que aconteceu aqui em Portugal um sinal de mudança, de esperança, para uma luta mais forte e mais unida entre todas as forças? Bem hajam todos vós e votos para que este oitavo congresso da SIG seja mais um marco na história das lutas sindicais. Obrigado. 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 Obrigado.